Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje a gente dá seguimento aqui no conteúdo do curso de princípios de geologia sedimentar e hoje a gente vai falar um pouco sobre classificação de sedimentos e rochas siliciclásticas. Então a gente vai ver várias palavras estranhas como essa, provavelmente vocês nunca ouviram, e vai dar significado para algumas palavras dessas. Então, bom, a gente está começando uma série sobre os diferentes tipos de rochas e, claro, rochas sedimentares, né? E para chegar nessas rochas, primeiro a gente precisa passar pela classificação dos sedimentos, como que a gente classifica os diferentes tipos de sedimentos. Então a gente já viu até aqui algumas classificações de tamanho, areia, silt, argila, e agora a gente vai classificar o sedimento olhando muito para a história deposicional dele. Então, uma boa parte da aula a gente vai se basear nessa classificação e eu retirei do livro Desfrando a Terra e capítulo 9 da segunda edição, quem quiser se aprofundar mais lá, recomendo, tem na nossa biblioteca. E aí no fim a gente chega nas classificações das rochas siliciclásticas. Mas então vamos começar aqui tentando entender esse nome, né? Siliciclástico. Bom, clasto quer dizer fragmento, pedaço. Então seriam fragmentos de minerais silicosos ou os chamados silicatos. Lembra dessa classificação que a gente viu em geologia geral nos minerais? Silicatos são aqueles minerais que tem a molécula de sílica, que é silício e oxigênio, SiO2. Então todos os minerais formados com essa molécula, a gente vai chamar de silicatos. Então as rochas siliciclásticas seriam as rochas formadas predominantemente por esses minerais. sedimentos. Mas então vamos lá, ver como que a gente classifica os sedimentos. Essa figurinha, ela é muito legal, ela é um fluxograma para tomadas de decisão, ajuda a gente a decidir como que é o nome do nosso grão, do grão que a gente está olhando. E ela começa com uma pergunta. A origem imediata é física? Ou seja, transporte mecânico? Lembra que a gente falou lá dos transportes e do intemperismo? A gente tinha físico ou mecânico e químico. Então, se a resposta for sim, ou seja, houve transporte mecânico, você vai vir aqui para o ramo da esquerda. Se a resposta for não, ou seja, tem uma origem química e ou biológica, incito. O que quer dizer isso? Quer dizer no lugar. Quer dizer que o material que você está olhando, ele se formou naquele lugar mesmo. ele não sofreu transporte mecânico, né? Então, você vai vir para esse lado da tabela. Aí, se você vier aqui para a direita, você vai chamar o grão de autóctone. Se você vier para a esquerda, alóctone. Alóctone, quer dizer, alto no mesmo lugar, né? E alóctone que veio de fora ali da bacia. Então tá, a gente vai começar olhando aqui o quadro azul escuro da esquerda. Então, a gente diz que sim, o grão sofreu transporte mecânico, transporte físico. Ele vai ser chamado de alóctone. Então, isso já é a primeira classificação. Aí, a gente vai continuar fazendo perguntas aqui, para especificar um pouco mais como que é esse grão, como que a gente vai classificar. Lembra, né? Toda classificação é a vontade do ser humano de colocar a natureza em caixinhas. Então, a gente está pegando algo e procurando elementos que nos permitem diferenciar grãos. Então, a gente tem que criar aí classes que vão dizer para a gente uma história diferente. Então, nessa classificação, a gente está dando muita ênfase na história do grão, no como que ele chegou ali. Então, a segunda pergunta é, a força motriz do transporte mecânico foi explosão vulcânica? Ou seja, agora está bem na mídia, né? O vulcão lá nas Ilhas Canárias, o Cumbre Vieira. E vocês devem ter visto casas soterradas por cinzas, por fragmentos de magma, que são chamadas de bombas, assim que saem na erupção. Então, nesse caso, se a gente estivesse olhando para essas cinzas, a resposta seria sim. O transporte mecânico foi a explosão vulcânica. Aí a gente chamaria de piroclasto. Então, novamente, fragmento clasto pirofogo, né? Clasto de fogo. Uma referência aí a esse material incandescente, que é o magma, a lava que sai do vulcão. Se a resposta for não, não veio de uma explosão vulcânica, a gente vai chamar de epiclasto. Então, veja bem, a gente já tem aí duas grandes separações. O transporte é mecânico? Sim. O material é alócter. Tá, mas o transporte, a força motriz, é uma explosão vulcânica? Sim. Então, o piroclasto acabou aí, você já definiu. Não? Então, é o epiclasto. Ah, então aí a gente vai ter outra pergunta. O transporte mecânico veio de fora da bacia sedimentar? Então, pensa, aí a gente vai ter que lembrar o que é uma bacia sedimentar. E acho que o jeito mais fácil de enxergar isso é pensar num exemplo. Pensa, por exemplo, Bacia de Santos. Famosa aí pelo pré-sal. Mas o que é a Bacia de Santos? É uma região topograficamente rebaixada. O que isso quer dizer? É uma região mais baixa, no relevo. E recebe sedimento. Então, se você pensar aqui, você tá ali em Santos, você vai entrando no mar, vai ficando mais fundo e tem sempre sedimento chegando ali. E essa bacia também sofre um processo de subsidência. O que é isso? O chão da bacia afunda e ela vai tendo mais espaço para guardar mais sedimento. Ah, desde quando existe a bacia de Santos? Desde a abertura dos continentes e formação do Oceano Atlântico. Então, tá acumulando sedimento ali desde essa época, cerca de 100 milhões de anos atrás. E aí você tem sedimentos que vêm de fora, por exemplo, quando os rios chegam e trazem ali para a costa. E tem sedimentos que estão transportados de dentro da bacia. Então, se a resposta for sim aqui, ou seja, o transporte mecânico veio de fora da bacia, a gente vai chamar esse fragmento de extraclasto. Clasto, novamente, fragmento extra que veio de fora. Então, é um fragmento que veio de fora ou terrígene. Por que terrígene? Esse nome é gêno, é de gênesis, de formado na terra, terra aqui no sentido de continente. Então, se a gente está pensando na bacia de Santos, tem um grãozinho que se formou lá. Lembra que a gente falou da biografia do grão de areia? Quando ele nasce lá na Serra do Mar, vem com o rio e chega na Praia de Santos. Então, esse terrígene seria esse grão formado no continente. Por isso esse nome, terrígene, formado no continente. Então, se a sua resposta é sim, esse grão veio de fora, pronto, você já tem aqui a classificação dele, é um extraclasto ou terrígene. Se a sua resposta for não, ou seja, ele veio de dentro da bacia mesmo, ele é um intraclasto. Então, aqui a gente tem extra e intra, fazendo a contraposição. Então, extraclasto veio de fora, intraclasto veio de dentro da bacia. Então, é um fragmento de dentro da bacia. E aí, se ele é um intraclasto, você tem uma nova pergunta. Houve influência de processos químicos e ou biológicos na formação do clastro? Então, agora a gente está prestando atenção no que formou esse clastro, como que ele é gerado. Então, se a resposta for sim, ele é alobioquímico. Quer dizer que ele teve influência biológica ou química na sua formação. Então, a gente falou desse lado, eu ainda vou falar do outro, mas já pensando no segmento da aula, que a gente tem para falar depois, sobre as rochas formadas a partir desses sedimentos aqui, os extraclastos ou terrígene. E aí você vai falar, nossa, mas realmente, muito nome novo, uma confusão de nome, eu falei que ia falar de rochas siliciclásticas. Tem gente que prefere rochas siliciclásticas, tem gente que prefere rochas terrígenas. Elas, muitas vezes, esses dois nomes são usados como sinônimos, mas tem gente que não gosta de siliciclástico, porque tem grão terrígeno que não é silicato, não é siliciclástico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Primeiro que me vem na cabeça, por exemplo, um cristal de apatita, que é um fosfato, ela pode se formar numa rocha lá no continente, ser levada para a bacia, e esse grão não é um siliciclástico, porque ele não é um clássico de silício, não tem silicato nenhum ali. Então, tem gente que prefere terrígeno por essa razão. Eu, particularmente, também prefiro terrígeno. Mas vocês vão encontrar bastante a denominação siliciclástica também, rocha siliciclástica. Então, é disso que a gente vai falar na segunda metade da aula. Mas aqui, então, voltando lá na pergunta inicial, no quadro anterior a gente veio para a esquerda, a gente respondeu que sim. No quadro da direita, aqui, a gente vai responder que não. Ou seja, não houve transporte mecânico. O grão vai ser chamado de autóctone. E aqui começa a ficar um pouco confuso, porque aqui a gente tinha o intraclasto. Mas o intraclasto, apesar de ser formado dentro da bacia, ele pressupõe transporte. Já o autóctone, não. Ele está no lugar que ele se formou. Então, não teve transporte. Vamos ver alguns exemplos que talvez vai ficar mais fácil de entender. Então, está autóctone. A origem é puramente química? Transporte iônico seguido por precipitação química? Temos aqui, novamente, a resposta sim e a resposta não. Se a resposta for sim, ele é ortoquímico. Se a resposta for não, é biogênico. Então, para ficar um pouco menos abstrato, o que seria um grão, um material, formado... Vamos pensar no mar. Acho que a gente está aqui no Instituto do Mar. Fica mais fácil de imaginar coisas no mar. Então, imagina assim, o que no mar se forma ali, sem ser transportado? Então, por exemplo, um recife de coral. Você tem um coral precipitando carbonato. Lembrou, não teve transporte, pode ter uma origem biológica. Porque a precipitação teve influência da vida. Então, por exemplo, um recife carbonático. Está ali precipitando carbonato. Está formando esse material, que no fim é uma estrutura geológica também, além de ser uma estrutura biológica. E ele é formado diretamente da precipitação química. Não existe transporte físico, mecânico. Só tem um transporte iônico. Você tem lá os átomos de cálcio, de carbono, de oxigênio. E o quinidário, ele junta para formar a estrutura dele. Então, nesse caso, ele não é puramente químico. Ele vai ter influência da vida. Ele vai ser chamado de biogênico. Então, é um material biogênico formado pela vida. Se ele for uma precipitação química pura, ele vai ser chamado de ortoquímico. Por exemplo, onde isso acontece? Eu mostrei na aula de transporte um exemplo de um salar. Onde você tem um lago no lugar seco. Quando a água evapora, fica uma camada de sal ali. Então, é uma precipitação puramente química. O que acontece no mar morto, por exemplo? Então, vamos ver aqui. Se a gente responde que sim, ele é ortoquímico, a gente vem aqui para esse lado. Tem mais uma pergunta. A precipitação deu-se em salmouras nas águas deposicionais? Sim e não. Se for sim, é um evaporito, que é esse exemplo que eu acabei de dar. De um lago com depósito de sal. Se não, qual é a outra opção? Se deu em águas vadosas. O que quer dizer isso? Uma água no subterrâneo. Uma água abaixo da superfície. Se sim... Espera aí, desculpa. Tem mais uma pergunta. As águas vadosas formaram cavernas? Ou seja, se esse material está se precipitando dentro de uma caverna, a gente vai chamar de espelhotema. Se não, ou seja, se ele está dentro do perfil de solo, a gente vai chamar de caliche. E aí dá para ficar mais específico no caliche. Se o fluxo da água vadosa é ascendente, sim ou não. Ou seja, se sim ele é ascendente, se não ele é descendente. E aí a gente tem duas possibilidades. Esse evaporito pedogênico, que é chamado de calcrete, quando a água é ascendente, ou seja, é um lugar que tem muita evaporação. Ou se o crete ou ferricrete, dependendo da composição, se o fluxo de água é descendente. Esses termos aqui são mais por curiosidade. Se vocês chegarem aqui no evaporito, já está ótimo. Então, se a gente pensar nessa classificação, o material formado dentro da bacia, autóctone, sem transporte, ele pode ser ortoquímico, se não tiver influência da vida na precipitação, e biogênico, se tiver influência da vida na precipitação. Se ele for ortoquímico, o exemplo mais comum é o evaporito. Que é, por exemplo, o sal, o pré-sal da bacia de Santos, é um depósito de evaporitos. Então, olha a importância aqui desse tipo de material. E aí, se a gente vem aqui para o lado da direita, os biogênicos, a gente vai ter mais uma pergunta aqui. Seres vivos secretam carbonato construindo um edifício? Se sim, é bioconstruído. Que é o caso, por exemplo, dos corais. Se não, o metabolismo fotossintético induziu precipitação química, a gente vai chamar de bioinduzido. E qual que é o exemplo clássico desse material bioinduzido? Lembram dos estromatólicos? Aquelas rochas formadas por esteiras de cianobactérias que fazem fotossíntese? Então, o que acontece ali? Qual que é a diferença do bioconstruído para o bioinduzido? O coral secreta o carbonato. O estromatólico é formado pela mudança geoquímica da água que a alga produz, que a cianobactéria, na verdade, produz. Ela produz fotossíntese, ela libera oxigênio. E esse oxigênio induz a precipitação de carbonato. Então, não é que a cianobactéria está girando o carbonato. Ela está mudando a geoquímica da água. E isso faz com que o carbonato precipite, inclusive em cima dela. Ela morre e recoloniza em cima dessa camada de carbonato. Então, ela está induzindo a precipitação. Ela não tem a capacidade de secretar o carbonato. Mas ela induz a precipitação do carbonato. Então, essa é a diferença do bioconstruído e do induzido. Então, essa é a classificação básica aqui dos grãos. Pensando na história deles, na origem e no caminho deles. E agora a gente vai focar, então, deixa eu só voltar aqui. Nesse lado aqui, no extraclasto ou terrígeno. Então, a gente vai falar dessas rochas que são compostas principalmente por extraclastos ou terrígenos ou siliciclastos. Daí as rochas siliciclásticas. Então, a tabela completa. Para ter uma ideia de um geral. E agora a gente vai focar, então, nas rochas siliciclásticas ou terrígenas. Aí vocês vão ter outras aulas sobre os outros grãos. E aí é importante a gente lembrar da classificação dos grãos com base em seu tamanho. Então, a gente tem aqui uma classificação de Wendt Award. Essa é a classificação. A gente tem aqui o diâmetro em milímetros na direita. O nome em português e inglês. Então, a gente vê que... Vamos começar aqui. Vai, da areia. Então, o que é aquilo que a gente chama de areia? De areia muito grosseira, areia muito fina. São grãos que estão entre 2 milímetros e 0,062. Geralmente se arredonda aqui para 63 milímetros. Então, quando a gente fala areia, a gente está falando de grãos desse tamanho. Aí, o que é mais grosso que areia? Bom, a gente vai ter cascalho. Fino, médio, grosseiro, muito grosseiro. Então, cascalho. De quanto? De 2 a 32 milímetros. Ou 3,2 centímetros. A gente tem seixo de 3,2 a 25 centímetros. E maior que 25 centímetros é bloco. Tem os nomes aqui em inglês, na direita. E abaixo de areia? Bom, a gente tem silt e argila. Então, o silt vai vir aqui, ó. Do 0,0625 até... Está vendo que já mudou a escala aqui, ó, micra, né? Porque ia ficar muito zero, então a gente costuma falar em micra. Então, 3,91 micra. Que seria 0,00391 micra. É, milímetros. Então, isso é silt e o mais fino que isso é argila. Então, argila é muito fina. Então, essa é a classificação com relação ao tamanho dos grãos. E por que que isso é importante? Porque a gente está falando desses grãos, esses nomes vão entrar aqui nos nomes das rochas. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui no tamanho, a gente tem, resumindo a tabela anterior, bloco, seixo, areia, silt ou argila. E aí a gente tem, quando esses sedimentos viram rochas, os nomes das rochas. Então, uma rocha formada por seixos e blocos, a gente vai chamar de conglomerado. Uma rocha formada por areia, olha a criatividade dos geólogos. Uma rocha formada por areia é um arenito. Uma rocha formada por silt é um siltito. E uma rocha formada por argila é um argilito. Esse sufixo, ito, quer dizer rocha. Então, granito, arenito. Quando tem ito, você sabe que é rocha. Então, novamente aqui, agora com uma foto para exemplificar. Aqui está em português de Portugal, balastro, a gente usa aqui bloco. A gente pode pensar no nome do sedimento e no nome da rocha. Então, quando eu tenho uma rocha formada por blocos e seixos, quando eu tenho o sedimento solto, eu vou chamar de cascalheira. Quando eu tenho uma rocha consolidada, se esses sedimentos são angulosos, eu vou chamar de brecha. Se eles são arredondados, eu vou chamar de conglomerado. Aí, qualquer porcentagem de seixo que esteja na rocha, você já vai chamá-la de conglomerado. Porque o seixo é muito... Ele dá uma informação muito importante sobre o transporte. Então, se dá muita ênfase à existência dele. Então, tendo seixo, você vai chamar de conglomerado, mesmo que seja pouco. Aí, então, a gente vai para a fração mais fina, areia. Eu vou chamar de arenito, silt, siltito, argila, argilito. Repetindo de novo aí para fixar. Então, dentro desses tamanhos, na hora que a gente olha num microscópio, ou olha com uma lupa, com atenção, a gente começa a reconhecer elementos que fazem parte dessas rochas. Sempre na rocha silisclássica, a gente vai ter esses elementos. Então, a principal divisão aí da textura da rocha vai ser em arcabouço e poro. O que é o arcabouço? Você pode entender o arcabouço como os maiores grãos da rocha ou aquilo que dá estrutura para a rocha, o que sustenta a rocha, o que faz que ela fique coesa. Então, são esses grãos maiores aqui. No caso, isso é uma lâmina de um arenito. Tem aqui a escala, 100 micrômetros. Então, são grãos de areia. E o que está em azul é uma resina que é usada para fazer a lâmina, para conseguir cortar a rocha, impregna os espaços vazios com essa resina. E aí, põe uma coloração azul para ficar mais fácil de distinguir o que é poro. Então, poros são os espaços vazios entre os grãos. Então, se tem lá esses grãos terrígenos ou esses grãos siliciclásticos sendo transportados, eles chegam no depósito e começam a virar rocha. E aí, quando a gente vai descrever essa rocha, a primeira coisa que a gente vai olhar, onde está o arcabouço, onde estão os poros? E aí, além dos poros e do arcabouço, a gente tem também a matriz. Então, por exemplo, aqui é outra lâmina, está a escala aqui em cima, 50 micrômetros. A gente está olhando sem o polarizador e aqui na direita embaixo com o polarizador, porque isso ajuda a gente a reconhecer os minerais. E a gente vê aqui esses grãos maiores. Então, seria um arcabouço, grãos que sustentam, são grãos maiores. E a matriz, que seriam os grãos finos. Então, sempre que você olha para uma rocha assim, você pensa no arenito, a matriz vai ser sempre argila, mas quando você pensa em conglomerado, a matriz vai ser, por exemplo, pode ser areia. Então, dependendo do autor, ele vai usar a matriz como um termo relativo, é sempre essa porção menor da rocha. E outros autores vão dizer que não, que a matriz é sempre abaixo de tal tamanho. Então, vai ser, por exemplo, silte e argila. Mas, de qualquer forma, o importante é entender o conceito geral aqui, que você pode ter o arcabouço, os grãos maiores, pode ter poro, que nesse caso, nessa rocha, a gente não tem, e pode ter matriz, que são esses grãos mais finos, que rodeiam o arcabouço. Isso é importante para a gente pensar no nome, na classificação das rochas. E por que esse é o primeiro parâmetro? Por que isso entra no nome das rochas? Porque é um parâmetro muito importante, porque isso conta para a gente a história do transporte. Por essa relação entre o arcabouço, a matriz, a gente consegue contar a história de como pode ter sido formada aquela rocha. Então, por exemplo, aqui a gente tem fotografia de dois conglomerados, que seriam essas rochas formadas por seixos, com uma matriz que dá liga, que se fosse só o seixo, ela não ia virar uma rocha, ela não ia ficar dura, precisa ter essa matriz que sustenta os clássicos. Na direita é uma fotografia da Terra, na esquerda é uma fotografia de Marte. Olha só que legal, a gente tem conglomerados em outros planetas do sistema solar. Então, a gente consegue inferir processos de superfície em Marte. Esse aqui tem todo o conglomerado de... tem uma cara de fluvial, assim, tem um aspecto de fluvial. Lembra do conceito de faces? A gente está ligando o processo ao produto, então a gente vê essa rocha sedimentar, consegue interpretar o depósito que ela se formou, seja na Terra ou seja em Marte. E aí, depois da deposição, pode acontecer a cimentação. Então, o que é isso? Você tem algum material, novamente aqui uma fotografia em microscópio, esse material brilhante que parece um arco-íris, é carbonato de cálcio. E ele está aqui nessa rocha, preenchendo o espaço vazio que era o poro. Então, já no processo, depois do soterramento, você tem os poros ricos em água, sempre tem água ali, um fluido percolando, e pode trazer elementos químicos que vão precipitar nesses espaços, preenchendo esses espaços. É isso que a gente vai chamar de cimento. Então, isso também faz parte da textura da rocha, mas já não é mais deposicional. O arcabouço, o que a gente viu até agora, a matriz, os poros, são normalmente deposicionais, apesar que os poros podem se formar pela dissolução dos grãos também. O poro também pode ser pós-deposicional. Mas aqui a gente já está falando de elementos da rocha que são diagenéticos, que são do processo de diagênese, de transformação do sedimento em rocha. Bom, então, para finalizar, a gente tem essa figura que é do Petit John, de 1972, uma das figuras mais usadas para classificação de rochas siliciclásticas, ou rochas terrígenas. e ela mistura duas questões aí. A gente tem a textura, o aspecto textural aqui no eixo X, mas que vai entrando na tela, e tem a questão composicional no eixo Y. Na verdade, a gente tem um diagrama ternário aqui, mas quando a gente olha na profundidade, a gente está pensando na matriz e depois na composição. Então, como que a gente usa essa figura? Primeiro, a gente vai olhar a porcentagem de matriz. Então, se sua rocha tem de 0 a 10% de matriz, você vai chamar ela de arenito. Olha aqui em cima na escala, né? Então, para eu chamar de arenito, é uma rocha que a gente tem de 0 a 10% de matriz. Ou seja, ela é de 100 a 90% formada por arcabouço. Então, se esse arcabouço está na fração areia, a gente vai chamar de arenito. Se ele estiver na fração seixo, bloco, aí vai ser um conglomerado, não entra nessa classificação. A gente está falando de grãos menores do que seixos. Então, de areia para baixo. Então, olha o peso da matriz, desse componente argiloso. Por que isso? Por que ele fez essa classificação desse jeito? Porque quando você vai para a natureza, a quantidade de argila tem um significado muito importante em termos de transporte. Então, para uma rocha ter mais de 10% de matriz, ela tem já um transporte específico ali. Então, se tiver mais de 10% de matriz, até 70% de matriz, isso vai chamar de vac. E se tiver mais do que 70% de matriz, é um lamito, que aí vai ser um siltito ou um argilito. A gente está se referindo à matriz, então, como esse material fino, silt e argila. Então, tá, essa é a primeira grande classificação. Então, você vai ter um arenito, vac ou lamito. Aí, nos arenitos, a gente pode ter um sobrenome. Então, nesse diagrama, a gente vai dar o sobrenome para o arenito em função da composição dos grãos que estão ali. Então, no eixo aqui em cima, se ele for mais de 90% de resistato silicoso, o que seria isso? Seriam grãos de quartzo, grãos de quartizito, grãos quartizoso, ou seja, um material que é muito resistente ao intemperismo. A gente vai chamar de quartzo arenito. Então, além de ser um arenito, ele é um quartzo arenito. Se ele tiver menos de 90% de quartzo, ou seja, ele for uma mistura, ele pode ter dois nomes. Aí vai depender se ele tem fragmentos instáveis, o que é isso? Fragmentos de rocha. Então, às vezes, no grão, não é só um mineral isolado, você tem lá um fragmento de um granito, de um guinás, um fragmento de outra rocha que veio lá da área fonte. Ou pode ser feltospato, um grão isolado, mas de feltospato. Então, se ele cai nesse campo aqui, ou seja, mais da metade do que não é quartzo é feltospato, é um arenito feltospático. Se mais da metade do que não é quartzo é fragmento de rocha, você vai chamar de arenito lítico. Está tudo bem? E a mesma lógica se aplica aqui para os vaques. Então, se eu chamar vaques líticos e vaques seudispáticos. Então, resumindo, hoje a gente viu a classificação dos grãos, a gente trabalhou com esses grãos que vêm de fora da bacia, os grãos terrígenos ou siliciclásticos. A gente viu que, no geral, eles podem ser conglomerados arenitos, vaques e lamitos, e os lamitos, argilitos ou siltitos. E dentro dos arenitos e dos vaques a gente tem aqui uma subclassificação em função da composição dos grãos. Então, por hoje é isso. Vejo vocês na próxima.